você vai arrancar tudo menino não pode quem tá pronto tá rindo quem que tá aprontando dá pra ouvir dá pra ouvir risadinho é linda que coisa mais linda é quem que tá aprontando aqui quem é que tá aprontando é o Pedro agora tá dando jeito entendido a cara dele a cara não sou nem eu que tô fazendo quem tá aprontando aqui Pedro quem é que está aprontando aqui ó tá rindo seu safadinho é conversa com a mamãe conversa com a mamãe conversa com a mamãe coisa mais rica da minha mamãe essa bochecha ixi não tá morrendo de sono vamos descansar é agitação de sono isso ele falando é mamãe você quer dormir você quer não tá brincando é filho você tá fazendo bagunça você tá feliz tá feliz foi tá feliz você acha legal o celular é né deixa a mamãe dar um beijo em você eu vou dar um beijinho você tá bom o cara quem ama beijo de novo o cara quem é que ama beijo da mamãe quem que ama beijo da mamãe estáhoven muito fã bom muito bom tchau 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 tchau